vamos aprender a fazer um laço bem lindo separe cerca de 10 centímetros de fita e vá dobrando pelo menos dez vezes quanto mais dobras mais cheio lá se vai ficar corte nas pontas quase que formando um triângulo junte as pontas que foram cortadas pegue outra fita e prenda tente deixar bem firme essa fita depois usaremos para prender o laço na cesta ou no embrulho do presente agora é o momento de abrir a fita para formar o laço puxe de dentro para fora cada aba sempre torcendo e puxando um para cada lado não puxe todos para o mesmo lado e aí e aí e aí e aí agora é só dar o toque final e prender e aí 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 e aí